Passando rapidamente para dizer para você que houve uma vitória no assunto BPC Loas. E finalmente saiu a normativa do INSS tão aguardada. Todos nós estávamos aguardando, a gente fez vídeo aqui, a gente ficou falando, a gente foi mostrando o andamento do julgamento no Supremo Tribunal Federal e finalmente, no dia 12, já tinha extra-oficialmente a instituição normativa 154 INSS rodando por aí, no dia 13, no Diário Oficial da União, está publicada, então, a instrução normativa. Margem de 35%. Agora precisa liberar as margens. Nós estamos em maciça do INSS, do dia 13 ao dia 19. Nesse período não consegue averbar. Os bancos estão na fila para averbação das propostas. Se você quiser fazer pré-digitação, você pode fazer pré-digitação. Se você quiser fazer o consignado, você já pode fazer. Tem também o cartão de benefício, que são 5%, 30% para empréstimo, 5% para o cartão de benefício. Lembrar que refinanciamento, portabilidade também já está valendo. Mas lembrar para você que portabilidade é um processo que demora um pouco, tá certo? Portabilidade não é um processo rapidinho assim. Leva uns dias para você tirar o crédito de um banco, levar para o outro e fazer uma nova operação. Portaria publicada. O ministro Lupe não tem mais o que fazer para impedir que esse consignado saia, tá certo? Então, essa ação estava no Supremo, tomou uma goleada de 12 a 0. Falei até que se fosse no tênis era 6 a 0. Se fosse no tênis era 6 a 0, 6 a 0. Seria aí uma goleada, uma bicicleta lá no tênis, seria uma goleada no futebol. Então, foi feio aí para o ministro Lupe, para o Ministério da Previdência, para esses caras que tentaram atrapalhar. Uma grande vitória para todo mundo que estava militando nessa área. Uma grande vitória para os beneficiários. Você não tem que fazer empréstimo, mas você precisa ter a opção para você sair da mão do agioto, para você sair da mão da financeira que te cobra juros muito altos. O juro está em 1,91% o juro máximo e são até 84 parcelas. Se você quiser fazer, agora você tem uma opção. Então, a instituição normativa está publicada 154. A gente vai trazendo esclarecimentos aqui e eu estou devendo aqui a informação para você a respeito do desbloqueio. Extremamente importante você observar se você está com benefício bloqueado, desbloqueado ou não, está certo? E num dia de correria, num dia com o Zap tomando bloqueio, o link do Zap está ok aqui embaixo, está funcionando. Mas quem usa o Zap para trabalho, eventualmente, toma bloqueio mesmo, faz parte do jogo, não tem problema não. Grande dia para você. Estou fazendo esse vídeo aqui no dia 13 do 9, o dia da publicação da instrução normativa. Tem um trabalhinho aí para a data prévia fazer, para liberar as margens e tudo mais. Mas você que é beneficiário do BPC Loas vai ser bombardeado com informações. Presta atenção nessa informação aqui. Não pague para fazer o empréstimo. Não pague valores absurdos para te liberar o empréstimo. Não pague. Eu fiz um vídeo assim para uma outra rede social e ele faz um sucesso imenso porque as pessoas chegam lá e falam, ah, minha amiga pagou tanto, minha amiga pagou tanto, meu parente pagou tanto. Não pague. Você vai clicar ali embaixo, ninguém vai te cobrar valor nenhum. Para você fazer um empréstimo, não existe isso. O intermediário do empréstimo já recebe comissão da instituição financeira, não tem necessidade. Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Esse aviso é importante. Não pague. Fale para os seus amigos. Manda esse vídeo para um amigo seu. Aqui, esse cara falando ali, não é para você pagar, não é para você mandar dinheiro para ninguém. Ninguém vai garantir o seu empréstimo. Não existe isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não seja vítima desses golpes toscos. Beleza? Não pague para você fazer transação financeira com ninguém. Beleza? Muito importante isso. Muito importante esse recado. Muito importante esse aviso. Foi uma grande vitória para os beneficiários do BPC Loa. Uma grande vitória para todo mundo que estava combatendo esse ministro maluco aí da Previdência. Os caras entraram, cortaram. Aí, o consignado, quase nove meses de batalha para poder retomar. E ainda com 5% a menos aí na margem. Está certo? É isso. Informação importante. Informação show de bola. Parabéns a todos os envolvidos. Tomara que dê tudo certo. Se quiser fazer, tem o link aqui embaixo. Fala aí no atendimento. Vamos que vamos. Valeu! E aí E aí E aí E aí